Um esporte que combina força, agilidade e estratégia. Estamos falando do vôlei, uma modalidade olímpica que leva centenas de pessoas aos estádios e desperta cada vez mais o interesse das crianças. Bola no ar e a decisão tem que ser rápida. Não deixar a bola cair e ao mesmo tempo usar toda a força para levá-la ao chão. Do time adversário, é claro. Esse é o mundo do vôlei, que conquista cada vez mais a torcida brasileira. O esporte chegou aos Jogos Olímpicos em 1964. O nome vem da palavra voleio, que significa rebater para não deixar cair no chão. No Brasil, as vitórias das seleções masculina e feminina ajudaram o esporte a se tornar o segundo mais popular no país, atrás apenas do futebol. O vôlei, já desde os anos 80, começou a ter resultado, principalmente pela organização que tem na Confederação Brasileira, com seus dirigentes, com os patrocinadores. Isso possibilitou que a seleção brasileira tivesse muitos resultados bons. E aí formou gerações. A geração que foi vice-campeã Olímpica em 1984, a nossa de Barcelona que foi campeã, depois veio a geração do Giba, agora já está na geração do Bruninho. Ou seja, são gerações vencedoras, campeãs, que fazem com que o ginásio esteja sempre cheio, que os fãs gostem da gente, gostem do vôlei. O vôlei tanto no masculino quanto no feminino, né? Acho que os grandes resultados nos últimos, digamos aí, 12, 15 anos já. Mas eu acho que o principal não são nem só as vitórias, porque o esporte não é feito só de vitórias. A gente já perdeu, né? Várias vezes, né? Mas eu acho que a entrega, acho que é isso que a gente tem que fazer sempre, né? É se dedicar ao máximo, a maior determinação possível. O vôlei é sucesso também entre as crianças. Nessa escola, que funciona em todo o Brasil, elas podem começar a jogar já a partir dos 7 anos, em quadras e redes feitas justamente para elas. Ao longo do tempo, as crianças acabam aprendendo muito mais do que marcar pontos. Disciplina, cooperação, responsabilidade, superação, né? Então, assim, existe essa preocupação, né? Não é simplesmente ensinar dar toque ou ensinar dar manchete. A gente realmente busca esse entendimento do jogo. E nós temos um formato de trabalho diferente. Vôlei é um esporte divertido, que não é igual aos outros, que é mais coletivo, que precisa de todo mundo para jogar. Eu achava que eu ia ser muito boa em vôlei, então resolvi fazer aula. Mas tem que ser competitivo, tem que... Mas também não pode ser tipo, eu quero ganhar, não tenho que ficar assim também. É preciso dedicação para aprender as regras e os movimentos. Geralmente, as pessoas que jogam futebol, né? A gente já está muito acostumado a jogar futebol. Todo mundo joga futebol. Quando a pessoa não tem sucesso no futebol, eles têm o hábito de indicar para o vôlei. Só que quando você chega no vôlei, vê a complexidade do vôlei, e o vôlei com um pouco mais de paciência, ensina, né? Desenvolve conhecimento corporal para poder chegar nos fundamentos, que os fundamentos não são naturais. Então aí o vôlei vira esse esporte apaixonante. Para garantir que esse esporte continue trazendo muito orgulho para os brasileiros, o governo federal investe nos atletas de alto rendimento. O vôlei de quadra conta hoje com 224 beneficiados pelo Bolsa Atleta, do Ministério do Esporte. Além disso, a modalidade tem 24 jogadores apoiados diretamente com recursos do Plano Brasil Medalhas, para comprar equipamentos, contratar profissionais e viajar para competições. Todos os projetos que nós temos junto com o Ministério do Esporte têm dado as melhores condições possíveis de preparação para as nossas seleções e também para a realização dos grandes eventos necessários à preparação desses atletas. Então, um dos grandes parceiros, além do Banco do Brasil, tem sido hoje para a CBV, o Ministério, viabilizando recursos para que a gente consiga dar as melhores condições com vistas aos Jogos do Rio 2016. Os cinco convênios entre a Confederação Brasileira de Vôlei e o Ministério do Esporte fazem parte do programa Brasil Medalhas e somam mais de 24 milhões de reais.